Décima terceira rodada já, viu rapaziada? Décima terceira rodada, Botafogo Vasco é o grande jogo da rodada, mas a gente vai começar trazendo aqui por ordem cronológica dos jogos que vão acontecer. São Paulo e Fluminense, tudo bem legal de ver o Diniz ali, revendo São Paulo, que foi o time que ele quase foi campeão brasileiro, e agora com o Flu, nesse momento conturbado, vai ser bem legal. Sábado às seis e meia, vai ter Flamengo e Fortaleza, outro jogo legal de ver, vamos ver como é que vai ser, como é que o Flamengo se porta aí, Flamengo que teve aquele tropeço com o Bragantino, depois mandou bem contra o Alcas, vamos ver qual o Flamengo que a gente vai ver nesse sábado. Temos também Bahia e Grêmio, outro confronto bem legal de se ver, sabadão tem Internacional Cruzeiro, outro Clássico Nacional, domingo às 11, você gosta do jogo às 11, Belatini? Domingo às 11? Não sou muito fã não, não sou muito fã não, mas é complicado, né? Lembra jogo de vários, assim, eu já joguei bastante domingo às 11, inclusive vou jogar sábado no meio-dia, lembra jogos de vários, assim, que você saiba acabar do resto do dia. Corinthians e Bragantino vai ser domingo às 11, pra galera que gosta, está aí, e já vendo aqui na próxima página, Botafogo e Vasco, esse Clássico Carioca brabo, vamos ver Vasco tentando fazer duas vitórias seguidas, que não faz a sei lá quanto tempo, Botafogo, vamos ver que resposta aqui vai dar, né? É complicado, velho, eu tô curioso por saber desse jogo. Também domingo às 4, Atlético Mineiro e América Mineiro, clássico mineiro, né? Vamos ver como é que o América Mineiro vem, conseguiu ganhar do Penharol, mas a gente vai falar mais pra frente sobre aí o América Mineiro e o Mancini. Teremos também Atlético Paranaense e Palmeiras, jogo legal de se ver domingo às 4 e domingo às 6 e meia, Cuiabá e Santos fechando o final de semana, mas não fechando a rodada, porque segunda às 8 da noite tem Goiás e Curitiba, que bom, Goiás e Curitiba, acho que só quem torce pro Goiás e Curitiba que vai acabar assistindo esse jogo aí, né? Esse Monday Night aí não tá com muito glamour, pelo menos, né, Belatinho? Com todo o respeito, seria piada, com todo o respeito, torcedor do Goiás, muitos amigos torcedores dentro de Curitiba, é um pouco de aclimatação já pra ser e B, né? É. Dá pra pensar muita coisa, uma Monday Night aqui, um jogo da segunda-feira à noite, que a gente assiste também porque a gente gosta e trabalha com isso aqui, né? É isso, véi. Só que é viciado em futebol, vai assistir jogo e, obviamente, os torcedores de Goiás e Curitiba, a gente tá brincando aqui, rapaziada. Botafogo está bem no Brasileiro, falou, Sueli, sim, vamos ver até quando vai ser, né? Também o Daniel Carvalho mandou a Sociedade Esportiva Palmeiras, a Sociedade Palmeirense aí, e o Wilson falou, Simples, você tá numa firma ganhando mil, e hoje eu te ofereço cinco mil com benefícios, quem não vai? Pois é, né? Exato. É isso, é isso, eu entendo o Wilson do Botafogo, tá bravo, eu entendo mesmo, é paixão, né? A gente não lida com racional quando a gente pensa em paixão, mas, é, eu acho que eu iria, não sei, cara, me falei, né? Eu sendo brasileiro, talvez eu não fosse, porque se você confia muito no próprio taco, você fala, eu vou ser campeão brasileiro, vai vir uma proposta maior ainda no final do ano, e eu vou ter as duas coisas. Mas a gente sabe que também não é bem assim, pouco tempo atrás já tinha gente falando pro Castro sair, Então, é aquilo, né? É aquilo, trocar o certo pelo duvidoso? Pelo visto, ele não quis trocar. E já falando disso, Botafogo e Vasco é o que a gente vai trazer agora pra vocês, esse primeiro jogo que a gente vai fazer a prévia aí do Brasileirão. Temos os números na tela, 315 jogos de história que começou lá em 1923, com 87 vitórias do Botafogo, 133 vitórias do Vasco e 95 empates. Botafogo fez 396 gols contra 456 gols do Vasco. Então, temos aí um histórico que favorece o Vasco, mas os últimos 10 jogos, contando todas as competições, são 5 vitórias do Botafogo, 2 empates e 3 vitórias do Vasco. Então, a gente tem aí um histórico geral favorável ao Vasco, um histórico recente favorável ao Botafogo, e também o momento dos times, né? Botafogo está muito bem invicto a 4 jogos, na verdade, 5 jogos, contando agora a Sul-Americana. Vinha de 3 vitórias seguidas até esse empate na Sul-Americana, e o Vasco venceu o último jogo, sim, mas não tem uma sequência de 2 vitórias seguidas desde março, 9 de março, que o Vasco não tem 2 vitórias seguidas. Ou seja, tem tempo que o Vasco não faz isso aí. Vamos ver como é que vai o Vasco querendo sair ali da draga, querendo tirar a zica, e o Botafogo, que a gente não sabe como vai reagir. Outros números pra vocês legais, Botafogo é o único time com 100% de aproveitamento jogando como mandante, já são 6 vitórias em 6 jogos. Botafogo também tem a melhor defesa do campeonato, com 7 gols sofridos, e só 1 gol foi jogando em casa. Então, 6 jogos e apenas 1 gol tomado, média de 0,17 gol por jogo jogando em casa. Botafogo tem média de fazer 2 gols jogando em casa, e é o único time do Campeonato Brasileiro que ainda não empatou. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, só descobri pesquisando. Botafogo ainda tem uma média de 4,4 escanteios por jogo e 2,4 cartões amarelos por partida. Lembrando que o Botafogo fez gol em todos os jogos jogando em casa, e o Vasco tomou gol em todos os jogos jogando fora de casa. Então, temos aí um bom indicativo que o Botafogo vai fazer gol. Além disso, o Vasco tem uma média de 1,83 gols sofridos e 1,17 gols marcados por jogo fora de casa. Então, o Vasco até tem uma média boa fora de casa de fazendo gol, mas tem uma média muito ruim tomando gol. O Vasco não ganha fora de casa há 5 jogos, são 3 derrotas seguidas, os últimos jogos. E além disso, o Vasco tem uma média de 5,7 escanteios e 3 cartões amarelos por partida. O que você acha que vai acontecer nesse jogo aí, Bilatino? Olha, eu vejo um favoritismo bem destacado da equipe do Botafogo. Eu sei que todo esse ambiente conturbado, talvez a indefinição seja até mais problemática do que o Castro chegar e falar vou ficar ou vou sair. Essa indefinição foi o que fez de ouvir gritos de ofensas ao Castro no jogo pela Copa Sul-Americana, todo esse clima ruim. Então, eu cheguei e falo de uma vez, estou indo embora, pego as coisas, vai embora, ou então falo, não, vou ficar aqui, não quero saber da grana dos árabes e vou ficar aqui no Botafogo. A gente sabe também que se ficar, perdeu dois jogos, já tem gente batendo na porta lá, que ele fica me dando na cara, e xingando, e cobrando, por mais que ele tenha colocado o Botafogo como líder. Eu vejo um favoritismo bem destacado do Botafogo porque eu acho o time do Vasco muito ruim. Esses números que você vinha trazendo aqui, média de 1,83 gols sofridos por partida e 1,17 gols marcados fora de casa mostra também bastante essa questão de momentos diferentes de SAFs e de planejamento. O time do Vasco tem uma SAF mais recente e eu acho que errou no planejamento lá com o Barbieri. O Botafogo, uma SAF mais antiga, buscou o Luiz Castro, apostou no Luiz Castro, começou o campeonato até sem o treinador, até com o mato da situação, e ele conseguir treinar o time no ano passado. Deu tempo, foi cobrado para ser demitido depois que foi eliminado antes do mata-mata do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, tudo que teve de cobrança para cima do Castro, o Botafogo segurou e o trabalho está aparecendo. Esse desempenho, 10 vitórias em 12 jogos, não é por acaso. É fruto de um trabalho e de aproveitar bem o tempo. Quando você tem um bom treinador, o Botafogo ficou aquele tempo depois eliminado do Carioca, disputando a Taça Rio, daquele jeito que era, mas ele teve um tempo para trabalhar com o time e o Castro, com o tempo, consegue fazer boas coisas. Foi o que ele fez. Eu apostaria numa vitória e com um placar um pouquinho mais largo até, uns dois gols de diferença, pelo menos, essa é a minha sensação do favoritismo do Botafogo pelo momento do clube e pelo momento da equipe do Vasco. Ah, cara, é isso aí. Acho que eu concordo com você. Concordo com você, principalmente com o que você falou. Se fosse uma coisa decidida mais rápida, eu acho que teria dado menos rusgas. A coletiva do Luiz Castro eu achei muito boa no final desse último jogo, falando com o pessoal, deixando claro. Ele deixou claro as coisas. Ele falou, se eu sou tão importante, que minha multa não é 50 milhões. É uma parada que... Foi divisível, né? É, foi divisível. A coletiva dele foi divisível. E o mais interessante, e até mostra, como essa indefinição é problemática, problemática, a cara do Tietê, que virou piada. E o Tietê lá do lado, assim, triste, chateado o tempo inteiro. Esse clima é ruim, né? Então, eu não sei. O Rogério Siqueira mandou uma mensagem que até falou, o cara é profissional e aqui o mercado não faz distinção. Ou ganha ou vaza. Então, muitos petroeiros dando sopa até o que sou mais bobo. E é essa situação. O Luiz Castro já foi recebido pela torcida lá com o dedo na cara em aeroporto há pouco tempo. E ele sabe que, pô, o Botafogo é líder agora. Tem essa vantagem de sete pontos. Mas sete pontos em duas rodadas, o Grêmio já aperta, o Flamengo já chega, o Palmeiras está lá em três rodadas, tudo pode mudar. E aí? E aí já vem cobrança, porque você foi líder? Como assim? Eu acreditei que ia ser campeão. É complicado. Eu sei que tem essa relação, a gente fala do clubismo lá, mas o cara se mandar ele embora também não demora nada, né? É, então, a gente pode lembrar bem aí o Diniz, que a gente já falou do Diniz no São Paulo, é isso, né? Se ele tivesse recebido uma proposta da Arábia lá de milhões, aí ele não vai, continua, perde o campeonato, é demitido no final do ano, né? Então, tipo assim, eu entendo a paixão do torcedor, como eu falei, paixão não é racional, mas sendo racional é bem difícil você ficar...